Olá, Cherry Como é que chegaste até aqui sem um chapéu de chuva? Protetor solar Já te falei da minha recolha de sangue? Porque estás prestes a doar Ei, quanto pervácula Gostas de alho? Esperem, é teres a frente aliena? Ninguém mordeu as cozinheiras Morde nisto Phoebe, eu não sou a vampira Mas estás prestes a ser Cherry Junta-te a nós, Phoebe Podemos ser melhores amigas para sempre Literalmente, para sempre Cherry, vais voltar ao normal assim que eu tratar do Max Boa sorte com isso Ela é minha Vamos à segunda ronda Espadas, pão de alho Não estão à altura das minhas espadas, a sério Um chapéu de chuva A sério, ninguém mordeu no clube de esgrima Ah! 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 Parece que já não tens mais alho Ronda seguinte Ah, os meus carinhos desapareceram? E os meus óculos só estilosos? Não tens que... Pelo quê? Eu gostava de ser um vampiro Estava mesmo quase a aprender a ser um morcego Ah, não percebo Tu és o vampiro líder, eles já deviam ter voltado a ser humanos Mas eu não sou o vampiro líder Então quem é? Sou eu! Não quero ir para a escola no meu dia de folga, Phoebe Ok, dou-te mais cinco minutos Os adolescentes verdes contra os adolescentes marinhos? Porque estiveram na última vez Não, ouçam, o Bradford prometeu-nos o refeitório E temos de colocar as nossas amigas lagostas em H2O salgada Já, desapareçam Mas o diretor Bradford prometeu que podíamos usar o refeitório Por isso, adolescentes marinhos façam como as árvores da borracha e sal Comrem-se de aderir a gosto Luta, fluta, fluta Deixe-me adivinhar, senhor diretor Reservou o refeitório para os dois Na verdade, três ao mesmo tempo Não é verdade, adolescentes da pandereta? É isso mesmo, sou o mauzão Digam às vossas mães Não digam isto às vossas mães Uau, quem diria que não salvar pessoas pudesse ser tão divertido Isto é terrível Vamos lá resolver isto para ela arranjar o mural A única coisa positiva é que este fato mostra as minhas pernas jeitosas Esta foi a parte em que eu dancei sozinha Porque o meu paro nunca apareceu E não é que temos a culpa dele não ter aparecido? O carro dele foi esmagado pelo helicóptero do Dark Mayhem Ok, sem culpa nossa O que é isto? Chamou isso de dançar? Oh, por favor, citam a música Boa! Encore! Encore! Ok, Smith Fizemos o que pediste Agora podes mudar o mural O baile ainda não acabou Estão prestes a sentir o momento que arruinou a minha vida Preparem-se para serem molhados Eu estava no comitê do baile E sinceramente não me lembro de uma piscina Simboliza a taça do poncho onde eu caí Símbolos? Arte! Abra um livro! Vocês estão prontos para sofrer a derradeira humilhação? Não, estou confuso Quando é que te atiramos esses balões de água? São balões de tinta e eu é que os atiro Até parece que é o vosso primeiro baile da vingança Esperei, de quantas coisas humilhantes é que estamos a falar antes de estarmos quites? Foi uma noite longa e terrível, Phoebe A chuva O acidente de bicicleta A viagem de autocarro para casa quando aquela galinha me mordeu Max, ela nunca vai ficar satisfeita por mais que a deixemos humilhar-nos Sim, e ela tem os trunfos do lado dela Estou a adorar estes chapados, são estranhamente confortáveis Estamos a fazer isto só para sermos lembrados como heróis Mas nós sabemos que somos heróis, ajudamos pessoas todos os dias e o que está naquele mural não vai mudar isso Vamos lá Ei, Smith Por nós já chega? Sim, nós já pedimos desculpas, por isso não é suficiente Problema teu Não é suficiente Passei seis horas a encher estes balões e agora apetece-me lançá-los A não ser que não se importem que todos vejam aquele mural Não queremos saber, na verdade, nós vamos mostrá-lo Ah, vamos? Sim, concordamos com isto, mas estavas ocupada a apreciar os sapatos de menina É que parecem uns sapatos para vestidos, mas calçados parecem uns ténis Ei, alunos da aula de educação física Está na hora de revelar o nosso mural Sim, mas antes de vos mostrar, atraia mulheres, ativar Deixa-me lá a puxar isto Doce vingança Eles não estão a rir-se Acho que eles pensam que é... Bem ficha Estava tão preocupada com o meu legado que não reparei que isto é, de certa forma, épico Sim, quero dizer, eu podia ter umas mãos daquelas O Colosso nunca mais me pedia festas na barriga Parem de gostar Desculpa, isto está espetacular, olhem para aquela rapariga Ela está, ah, para de me congelar E eu digo, não, não vou parar Phoebe, ela ainda está sancada por alguma razão Podemos relaxar, ela não tem mais balões Mas agora ela está a fazer aquilo Salvaram-me? Depois de tudo o que fiz? Sim, está a fazer salilhos Obrigada Se queres agradecer-me, diz-me onde é que compraste estes sapatos Podes ficar com eles A melhor vingança do baile sempre Já que te sentes tão generosa Achas que podes devolver-me aqueles pincéis de esquilo do Canadá? Não, desculpa Vou precisar deles quando refizer o mural Oh, por isso usar os teus pincéis velhos, mas está bem Ok, era mais divertido quando se odiavam uns aos outros Mas vão ficar assim todos super melosos Então quero que limpa isto tudo O açúcar está a queimar-me os olhos Bem, não podes salvar todos E aquele foi o melhor ano da minha vida Apesar do ataque do colfeinho Finalmente Porquê que ele não vai dormir? Se a minha vida fosse como a dele, passava o tempo a dormir Vamos lá, senhor miminho Toca a vestir os pijamas a condizer Por favor, quero acordar deste pesadelo Tenho que se prender Não posso correr riscos depois do Chesterfield ter fugido Ok, temos de arranjar um plano Arranja-te um plano Os meus poderes já nem sequer funcionam Agora só sirvo para comer pizza E ver as pessoas que eu amo abandonarem-me Ok, já chega Sério? Max, eu sei que este rompimento foi difícil para ti Mas há muitas raparinhas por aí que gostariam de sair contigo Viby, tu não o percebes A Alyssa não pode ser substituída por uma estranha qualquer Ela foi a minha primeira namorada a sério Ela compreendia-me Uau, Max Não fazia ideia Houve desculpa, mas eu Houve, eu tinha medo que se não acordasses para a vida agora Podias entrar em depressão Muitas pessoas estragam assim as suas vidas A verdade é que a senhora miminho Ter sido abandonada pela Valerie Estragou uma vida Agora, vinte anos mais tarde Vivo num cacifo cama de casal Uau, nem acredito que um rompimento deixou naquele estado Pois E vais permitir que o fim do namoro com a Alyssa te faça o mesmo Saiam da minha frente, delinquentes Mostrem mais respeito pelo diretor Maxford Au! Quem é que está a tirar laranjas? Odeio esta escola Este rompimento não pode quebrar-me Phoebe, destraio o Bradford para eu poder agarrar o colosso Ok O que foi isto? Oh, espero bem que a cozinheira não esteja a viver na sala dos professores Esta escola não é suficientemente grande para nós dois, Clarice Olá amigo, vim cá para te salvar Obrigado Max Quer dizer que queres que eu use a peruca? Qual peruca? Já a vais descobrir Estou a ouvir-te falar, Gladys Se queres viver nesta escola, tens de te tornar na diretora A Phoebe está com problemas Obrigada Max Ei, gostas de poderes voltar ao normal? Ei, é melhor falar disso em casa Sim O senhor Mimim desapareceu Ele era tudo o que eu tinha Chesterfield Voltaste para o teu paizinho O melhor amigo dele é um rato Então vou ter desvota Esquece os treinos Tenho uma missão aqui e agora Aposto que nunca tinhas reparado no auxiliar com o colar VL Ou seja, Liga dos Vilões Ele está aqui para nos apanhar Observa-me a trabalhar Espera aí, calma Max, não Agora vamos lá ver o que tens dentro do teu caixote, vilão Ah, um desotupidor Foi por pouco Estragaste os planos que ele tinha para 200 percanos O que é que significa esse VL? O Vladimir Lushenko está muito zangado contigo Devido a uma alteração de circunstâncias, podes começar esses treinos, por favor? Olá Phoebe Caluda, estou a esconder-me do Gideon Oh, desculpa Porque estás a esconder-te o Gideon Au O Gideon anda completamente fora de controle Anda sempre a convidar-me para ele sair Chama-me lindinha Ursinha Tirando nossa orazinha Rex Ele não pode ser pior do que a Sarah Desde que parei de sair com a Alison Ela é o nome da chimpás Por isso arranjei isto O espelho de maquilhagem da Chloe? Sim Quando eu tinha uma banda e sonhava em ser uma estrela de rock Pensei em usar isto para evitar fãs loucas Agora uso para evitar a minha fã mais louca Olá Max Tens uma fã louca? Isso deve ser tão chato Continuando Arranjei-te esta colmeia Ah, já percebi Sarah Porque és o mel do Max Ele disse isso? Disseste isso Há abelhas aí dentro? Ups, pelos vistos ainda havia umas abelhinhas aqui dentro Não ataquem o meu querido Ataquem-me a mim Bem, acho que o Max já é pior do que eu Bú Percebeste? Sou o teu bú Longe disso Não estou tão interessada Bem, podes dizer isso Mas tu vais adorar Os meus búlões O que é? E é a minha vez de me esconder no cacifo Não estou tão interessada no cacifo